Olá, vamos para mais uma aula de ciência. Pegue o caderno 2 e abra uma página... Caderno 2 e abra uma página 9, certo? Na página 9. Vamos falar organizando os animais em grupos. Como vimos, os animais apresentam características comuns e podem ser organizados em diferentes grupos. Vamos conhecer a seguir os principais deles, os peixes. Os peixes são animais que vivem exclusivamente no ambiente aquático, sendo que alguns vivem em água doce e outros em água salgada. O formato e o tamanho do corpo dos peixes podem variar bastante, mas, em geral, todos apresentam nadadeiras que auxiliam na natação. A maioria dos peixes tem o corpo coberto por escama, cujo formato e tamanho também são variáveis. Nós temos aí o peixe palhaço, o cavalo marinho, o tubarão martelo. Observem aí as imagens no livro de vocês também. Os peixes conseguem respirar debaixo da água graças às brânquias, que são estruturas capazes de captar o gás oxigênio presente na água. Vamos observar aí. Brânquias, entrada de água rica em oxigênio, o opérculo, saída da água pobre em oxigênio. E aí vocês estão vendo as brânquias e o opérculo de um peixe, certo? Observem aí as imagens no livro de vocês. Então, falando sobre quem? Os peixes. Agora vamos falar sobre os anfíbios. Uma das principais características dos anfíbios é a pele fina e úmida. A maioria dos anfíbios é semi-aquática. Ou seja, tem parte de seu desenvolvimento dentro da água e outra parte fora. Durante o período em que vivem na água, os anfíbios respiram por meio de brânquias, de modo semelhante aos peixes. Depois de adultos, respiram principalmente por meio de pulmões e da pele. Vamos ver quem são? Então, os sapos, as rãs e as perelecas são os anfíbios mais conhecidos. Porém, as salamandras e as cecilhas também fazem parte desse grupo. Veja aí, nós temos três imagens, não é? Então, sapos, rãs e perelecas locomovem-se saltando. Seus tamanhos e suas cores são variáveis. A salamandra é um anfíbio que tem cauda alongada. Diferentemente dos sapos, das rãs e das perelecas, elas não têm capacidade para saltar, apenas para caminhar. As cecilhas não têm pernas, por isso locomovem-se rastejando pelo solo. Devido ao formato de seu corpo, elas também são conhecidas como cobras cegas. Vamos agora aos répteis. Ao contrário dos anfíbios, os répteis têm a pele bem seca. Alguns répteis, como as serpentes e os lagartos, têm a pele coberta por escamas. Outros, como os jacarés e os crocodilos, têm o corpo revestido por placas de ossos. Há ainda os que têm uma carapaça protegendo o corpo, como as tartarugas, os cagados e os jabutis. Então, vocês estão vendo aí, né? As imagens, né? As serpentes são exemplos de répteis que têm o corpo revestido por escamas. Os jacarés têm o corpo revestido por placas de ossos. Os jabutis têm uma grande carapaça dura que protege seu corpo. A maioria dos répteis é bem adaptada ao ambiente terrestre e pode até mesmo habitar em regiões desérticas, onde chove muito pouco. Mas, existem espécies que vivem sempre próximas à água e outras que são aquáticas. Aquáticas, como as tartarugas marinhas. Todos os répteis respiram por meio de pulmões, ou seja, capitam o gás oxigênio presente no ar. Assim mesmo, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. Nós temos aí, alguns serpentes e alguns lagartos são capazes de viver em ambientes bastante secos. Os cágados são répteis semi-aquáticos. Apesar de viverem dentro da água, as tartarugas marinhas precisam subir à superfície para respirar. Então, observem aí as imagens desses animais que eu acabei de citar. As aves. Observem atentamente as imagens a seguir e vamos ver as características comuns desses animais. Nós estamos vendo o quê? Pombos, pinguins e avestruz. Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bicos sem dentes. Entre essas características, a maior, aliás, entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram gás oxigênio presente no ar. Além disso, todas as aves são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas que vivem próximas a lagos, rios ou ambientes marinhos. A maioria das aves é capaz de voar. A maioria não são todas as aves que voam. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos, os gaviões, graças às asas e às penas que revestem seu corpo. Os pinguins, as emas, os avestruzes e as seriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como as galinhas que usam as asas, eventualmente, para voar, voos bem curtos. Então, aí nós temos, a maioria das aves consegue utilizar as asas para voar. Aqui nós temos os pinguins, tem asas e penas, mas não voam. As galinhas se locomovem caminhando sobre o solo e, de vez em quando, é que usam as asas para voos curtos. A alimentação das aves geralmente está relacionada ao formato de seu bico. Então, observe aí os exemplos. Nós temos três imagens, certo, de aves com bicos diferentes. Nós temos o bico fino e alongado do beija-flor, permite que ele se alimente de açúcares, que é o néctar das flores. Aves que se alimentam de frutos ou sementes duras, geralmente tem bico forte e de base larga. As aves carnívoras têm bico forte e curvado, em forma de gancho, assim conseguem rasgar e cortar a carne de suas presas. Então, em todas as aves, tem penas, bico, mas os bigos, veja que cada uma das suas espécies de ave tem um bico e para que serve, principalmente na alimentação. Então, anotem aí, né, que a atividade vai ser no caderno, logo mais, mandarei a atividade para que vocês possam copiar, responder, tá certo? Um beijo!